Eu acho que esse Rally dos Sertões fizeram as especiais mais longas da história até hoje. Foi um Rally muito duro, um Rally muito difícil, um Rally desafiador demais para piloto contra navegador, para equipe de apoio principalmente, que foi uma distância muito longa entre cidades. E com certeza vai ser um Rally muito diferente e que os próximos virão muito mais pesados também. Eu acho que o Rally sempre tinha feito de grandes desafios e esse Rally com certeza vai levar para a história, por ser uma das mais longas e especiais da história. Mas legal, isso aí. Obrigado.